Inicialmente, da minha boa tarde a todos e todas, cumprimentar o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Vice-Presidente Veneziano, os demais senadores e senadoras aqui presentes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, a Senhora Rosângela Janja da Silva, cumprimentar aqui também a Aline, representando aqui a sociedade civil, cumprimentar também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, cumprimentar aqui também a senadora Elisiama. Quero aqui, em nome da Governadora Raquel Lira, de Pernambuco, e da Governadora Exercício Celina, do Distrito Federal, saudar os demais governadores, a quem represento honrosamente nesse ato. Meus senhores e minhas senhoras, inicio minha mensagem destacando a importância histórica deste ato que reflete a União em torno do que é inegociável, a democracia. O dia de hoje simboliza a volta da normalidade democrática, o respeito às instituições, a retomada do Pacto Federativo, a valorização da soberania popular e o repúdio ao autoritarismo, ao fascismo e à barbárie. O 8 de janeiro de 2023 foi uma das páginas mais infelizes da nossa história contemporânea. Não foi apenas um caso de vandalismo, muito menos um episódio isolado. O Brasil e o mundo acompanharam as urnas eletrônicas serem questionadas, o sistema eleitoral brasileiro ser atacado e uma verdadeira incitação contra o Supremo Tribunal Federal ser promovida. Houve grande preocupação com o dia da eleição, depois com a posse, até chegarmos o trágico e o fatídico dia 8 de janeiro de 2023. Há um ano vivemos o dia da infâmia, como disse a querida ministra Rosa Weber. A truculência e a incivilidade puseram à prova o regime democrático no país, promovendo cenas que nunca sairão de nossas memórias. Mas que bom estarmos aqui hoje para dizer que a democracia venceu, resistiu e venceu. Com prejuízos financeiros expressivos, a perda irreparável de itens históricos, mas preservando o valor fundamental da vida em liberdade. A democracia tem como essência a pluralidade de ideias e de pensamentos, mas deve ser alicerçada num bom diálogo e em valores como respeito, tolerância, verdade e espírito público. Nossa democracia em constante processo de construção saiu inabalada, fortalecida e vitoriosa. Mas precisamos estar atentos e vigilantes. E é necessário sim a responsabilização e a devida punição aos que ousaram tentar destruí-la. Não apenas os que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, mas os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar sim, sem anistia. E não se trata de sentimento de vingança nem de revanchismo. É, antes de tudo, um ato pedagógico. Os que atentaram contra a nossa democracia cometeram um crime e precisam responder pelos seus atos, respeitando, claro, o devido processo legal. A impunidade concretiza o esquecimento e é uma afronta ao direito, à memória, à verdade e à justiça. E nossa luta e nosso dever é contribuir para que esse passado sombrio não seja esquecido e para que nunca mais aconteça. Quero mais uma vez aqui louvar a pronta resposta dos poderes instituídos, que juntamente com a sociedade civil não permitiram prosperar as tentativas de golpe nem deram margem aos que queriam flertar com o abismo. O ataque às sedes dos três poderes não se deu à toa. Ele aconteceu porque foi exatamente essas instituições que foram firmes e fizeram prevalecer o Estado Democrático de Direito e a vontade popular. O momento agora, presidente, é de união, de cooperação e de solidariedade federativa. Nós, governadoras e governadores do Brasil, estamos aqui, presidente Lula, para reafirmar que para além das nossas diferenças políticas ou ideológicas, o que nos une é o amor ao nosso país, o respeito à Constituição e o compromisso inarredável com a defesa da democracia. A independência entre os poderes é um princípio constitucional que consagra também a harmonia. E aí está o equilíbrio da federação. No lugar de poderes rivais e vivendo em conflito, a Constituição os determina harmônicos. E é isso que o povo brasileiro espera de nós. União, solidariedade e responsabilidade nos destinos do nosso país. Por um Brasil justo, inclusivo, sustentável, democrático e próspero para todos e todas. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Muito obrigada.